O pop não volta ninguém Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Todo mundo tá com todos os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se muda É um alto e ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se muda É um alto e ninguém tá salvo Um disparu, um estouru O papa é pop, o papa é pop 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 Uma palavra na tua camiseta, uma caneta na tua cama Uma palavra, escrita lápis, eternidades da semana Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se encoma É um alvo e ninguém tá salvo Um disparo, um estourou O Papa é pop, o Papa é pop O Papa não pôr pra ninguém O Papa levou o tio a queima-roupa É, o Papa não pôr pra ninguém O Papa é pop, o jacar é pop O Papa não pôr pra ninguém O Papa não pôr pra ninguém Toda a catedral é populista, é pote, é macumba, é fratulista E afinal o que é rock'n'roll? Os opções e o jacar é o tom O Papa é pop, o Papa é pop O pop não conta ninguém O Papa é pop, não tira quem fala pop O Papa é pop, o Papa é pop O Papa é pop, o Papa é pop O Papa é pop O Papa é pop O Papa é pop